Vamos trabalhar agora com o Adobe Flex A versão que estaremos trabalhando é o Flex Builder 3 Na versão CS5 foi lançado o Flash Builder, que veio substituí-lo No nosso curso vamos estar ainda focado no Flash Builder 3 Pela maior utilização dele no momento E por haver algumas mudanças consideráveis nas novas versões Vamos começar aqui então um Flex Project, um novo Flash Project Vou dar um nome a ele Aqui eu não mudo nada Ele vai demorar um pouquinho, só vou apagar esse src e finish Agora está criando o meu projeto Opa, ele recuperou alguns arquivos que eu tinha Já armazenado, mas vamos dar uma olhada no que ele traz aqui para mim Então vou até, para que a gente possa repetir isso aqui Aqui eu tenho o meu palco Aqui eu tenho a visualização do tipo source, que é o código Quando eu entro em design eu posso ver aqui os componentes Aqui eu tenho meus estados Algumas propriedades Ele é baseado na linguagem XML O arquivo é chamado MXML Aqui eu consigo dar um preview Como eu não salvei, agora ele vai avisar, vai salvar para mim Do que eu tenho E aqui eu posso fazer o seguinte Vamos acrescentar aqui então nos componentes Que são vários, a gente vai estudar Não todos, mas uma boa parte deles aqui Um componente panel Eu posso dar um ID para ele Um título que pode ser por aqui Ou um duplo clique Vou arrastar um pouco mais para cima Aqui eu poderia estar definindo um ID para ele Posicionamento, estilo Está vendo? Cores Tamanho Posso definir controles onde ele não pode estar sendo acessado Vamos acrescentar aqui um botão agora Um button, pronto O button eu posso vir aqui Dar um nome a ele Definir uma série de propriedades Aqui então eu tenho ali o meu button Vamos acrescentar um segundo botão via código Então eu abro aqui MX Ao bater MX Ele já vai começar a usar o preenchimento para mim O button O que eu quero? Eu quero definir a posição de X dele Vou manter a mesma O Y eu vou descer um pouquinho 228, 258 Label Opa Ele já se perdeu, está vendo como é a coisa? Label Vamos pôr aqui Alert E fechei Se eu voltar aqui na aba design Eu tenho ali Ctrl S para salvar Se eu der um preview Está lá Claro que por enquanto Ele ainda não está podendo estar fazendo nada Então eu vou deixar o próximo botão E aí Eu vou deixar o próximo botão